E aí, turma, bom dia. Hoje nós vamos começar com a matéria nova, falando sobre energia térmica. Então, vamos começar aqui falando sobre temperatura e calor. Começando na página 32 da apostila. Então, as sensações que nós temos ligadas ao frio e quente são muito relativas, porque elas dependem das percepções sensoriais de cada pessoa, tá? Então, essas sensações não servem para poder fazer um parâmetro de medida. Então, às vezes, o que eu sinto é diferente do que você sente. Então, colocar a mão na testa de uma pessoa para ver se ela está com febre não é um método confiável, né? Porque vai depender da temperatura que está a minha mão, vai depender da temperatura que está a sua mão, para poder identificar isso. Então, se a gente pensar na temperatura ambiente com base nessa sensação térmica, vai depender do dia, vai depender se a gente está dentro de casa, se a gente está fora de casa, vai depender que uma casa é mais quente que a outra, ou é mais fria que a outra. Então, a gente pode achar que a temperatura externa é uma, quando na verdade é outra, né? Ou quando a gente está saindo é outra. Então, a nossa sensação térmica é de que está mais quente ou mais frio do que achávamos, né? Isso porque a sensação térmica é influenciada pela temperatura, mas não somente pela temperatura. Além da sensibilidade de cada pessoa, tem a questão do vento, da umidade do ar, da incidência direta ou indireta do sol, né? Se o sol está batendo diretamente na nossa casa ou não está. Então, isso tudo faz muita diferença. Então, às vezes, a gente está dentro de casa e parece que está mais quente, então, pode ser a umidade dentro de casa, a incidência de luz solar que está batendo na nossa casa para poder aquecer, a quantidade de vento que tem naquela região onde a gente mora. Então, isso tudo vai influenciar a nossa sensação térmica, tá? Então, por isso, quando a gente desejar falar sobre a temperatura de um corpo ou de alguma coisa, a gente tem que ter propriedades que mensuram aquele, que tem aquele critério de objeto. Vamos supor, eu quero saber a febre de alguém, eu não posso colocar a mão nela e falar que ela está com tanto de febre. Eu tenho que usar um termômetro que é apropriado para aquilo ali. Então, o termômetro é um instrumento muito importante, utilizado para poder medir temperatura, tá? Então, o termômetro, os mais comuns, eles funcionam como uma coluna, que é essa coluna aqui, que tem o líquido de mercúrio ou de álcool, tá? Então, quando ele é colocado, essa partezinha aqui, é colocada em contato com um objeto mais quente, o líquido vai subindo, ele vai aquecendo. Nisso que ele aquece, ele aumenta essa coluna de tamanho, essa coluna aqui, que vai subir nesse líquido. Então, ele ocupa um volume maior dentro desse tubo de vidro, né? Então, essa coluna vai parar quando ele parar de aquecer. Então, é aí que a gente mede a temperatura de alguma coisa ou de uma pessoa. Obviamente, aqueles termômetros que usam para comida não é o mesmo termômetro que usa para poder medir a febre de uma pessoa, tá bom, gente? Então, quando o ambiente esfria, a coluna vai diminuindo de tamanho, então o líquido diminui, né? Então, quando tá quente, aumenta, quando tá frio, vai diminuindo. Então, esse termômetro também tem aqueles termômetros na parede para poder ver a temperatura ambiente. Então, a mesma coisa vai acontecer com esse termômetro. Se ele estiver dentro de casa, ele pode medir uma temperatura. Fora de casa, todos os fatores que podem influenciar, faz que ele meça outra temperatura, tá? Então, o termômetro, ele mede a temperatura, mas o que é exatamente essa grandeza? A temperatura pode ser definida como grau médio de agitação das partículas. Então, o que seria isso? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação dessas partículas. Então, quanto menor a temperatura, menor a agitação dessas partículas. Então, quer dizer que quando tá muito quente, as partículas estão muito agitadas. Quando a temperatura tá baixa, as partículas estão mais calmas. Então, outro conceito que é muito importante para esse tema, para esse conteúdo que a gente tá estudando agora, é calor. Então, o que é calor? Calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, o calor, ele sempre vai ser transferido daquele corpo com maior temperatura para aquele corpo com menor temperatura, a fim de tentar igualar essas temperaturas. Por isso que tem essa definição aqui, ó. Entre corpos com temperaturas diferentes. Justamente para ele tentar igualar, equilibrar essa temperatura. Então, temperatura é a agitação de moléculas. Quanto maior agitados, mais quente, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Então, o corpo que tiver maior temperatura vai estar transferindo energia térmica para aquele que tiver menor temperatura. Então, essa transferência, a gente chama isso de calor, tá? Então, o calor é uma energia que vai passar espontaneamente. Vai passar até mesmo a gente não querendo, né? Então, se o ambiente está mais quente que o meu corpo, ele tende a passar calor para o meu corpo. Se a minha mão está quente e eu encosto a mão numa pessoa e ela está mais fria, né? A temperatura está menor. Então, a tendência é eu passar calor para essa pessoa, né? Então, se a gente dizer no nosso dia a dia, hoje está calor. Significa dizer que a temperatura está alta. Então, esse é uma coisa, é um jeito de falar cotidiano, né? Uma comunicação que a gente tem cotidiano. Não que esteja certo, hoje está calor. Porque a gente está transferindo muita energia. A gente não tem muito nexo nisso, né? E a gente também acaba não falando. Hoje a temperatura está alta. A gente fala que hoje está calor. Então, é uma coisa que a gente fala mais rotineira mesmo, mais cotidiana. Mas, cientificamente falando, calor e temperatura alta não são sinônimos. Então, calor não tem nada a ver com a temperatura, tá? Então, temperatura é uma propriedade de cada corpo. Cada corpo tem a sua temperatura relacionada com a agitação de suas partículas, de suas moléculas. Que pode ser influenciado por todos os fatores de umidade, de sono e tudo mais. E o calor é uma energia que não está em nenhum corpo, mas está passando espontaneamente de um corpo para o outro. Então, a gente não armazena calor. O nosso calor, ele, quando acontece essa passagem de calor de um corpo para o outro, essa passagem de energia térmica de um corpo para o outro, aí sim está ocorrendo calor, tá? Então, olha só. Deixar portas e janelas abertas no inverno ajuda a baixar a temperatura interior das casas, porque o ar mais frio ocupa o espaço do ar mais quente. Com o passar do tempo, ocorre transferência de energia térmica do ar mais quente para o ar mais frio. E a temperatura do ambiente diminui. Então, abrir a janela significa o quê? Que é onde está mais quente, vai transferir calor para onde está mais frio. E isso vai igualar, vai tentar um equilíbrio entre as temperaturas. Então, vai dar a sensação de que a temperatura do ambiente diminui. Então, realmente vai diminuir. Vai porque essa temperatura, esse calor foi dividido. Como ele está sendo dividido, vai diminuir essa temperatura, tá? E aqui nós temos um pouquinho também sobre equilíbrio térmico. Então, já que a gente já sabe a diferença entre temperatura e calor, né? Que são grandezas que têm características diferentes uma da outra, mas acabam se relacionando. Quando nós temos dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, eles são colocados em contato. Nós temos dois corpos, temperatura A e temperatura B. Cada um tem a sua temperatura. Então, eles são colocados em contato. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, não é uma coisa que vai acontecer instantânea. Esse sistema, aquele corpo que tiver maior calor, vai passar, transferir esse calor, né? Para aquele que tem menos calor. Então, depois de um tempo, acontece o equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? É quando os dois corpos estão com a mesma temperatura. Então, ele parou já de transferir calor, porque atingiu a mesma temperatura. Então, há transferência de calor do corpo de maior temperatura para aquele de menor temperatura, até atingirem o mesmo valor. Ou seja, até atingirem o equilíbrio térmico. Porque quando colocamos gelo dentro de um copo de suco, por exemplo, o gelo vai receber calor do suco, porque ele vai estar com a temperatura maior, né? O suco vai estar com a temperatura maior e vai começar a derreter. Porque, nisso, a água dele vai aumentar, aumenta de temperatura. Então, a água do gelo, né? Então, o suco perde calor e diminui sua temperatura. Por isso que a gente acaba vendo o suco, tem a sensação do suco estar mais gelado, né? E as trocas de calor, elas se encerram no momento que acontece o equilíbrio. Então, vai se encerrar quando todos os corpos ficam iguais, né? Quando a temperatura de todos os corpos vão ficar a mesma coisa, vai acontecer o equilíbrio. Então, o gelo e o suco, eles tendem a ficar com o mesmo valor, né? Na mesma temperatura. Então, ocasionando o equilíbrio térmico. Esse pedacinho, a gente vai falar depois um pouquinho, né? E aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio térmico e o corpo humano. O frio pode ter provocado a morte do homem na fronteira com Mato Grosso, né? Isso mesmo, né? Acho que é, né? O frio intenso dessa terça-feira foi apontado como causa da morte de um homem de 60 anos de idade em Capitã Badu. Cidade de Paraguai, vizinha de Coronel Sapucaia. A 400 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi identificada como Fabriciano Flech Rodrigues. O corpo foi encontrado no bairro São Roque. De acordo com o relato da polícia, a causa provável da morte é hipotermia. Fabriciano morava no bairro de Primavera e foi encontrado usando apenas bermuda e camisa de manga curta. Assim como a região e boa parte do sudeste e centro-oeste do Brasil, o Paraguai enfrenta o frio intenso nessa terça-feira. Segundo o órgão nacional de meteorologia do país, vizinho do departamento de Amambaia, cujo capital é Pedro João Cabaleiro, a mínima foi de 0,1 grau negativo hoje. Então, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do nosso país, existem a possibilidade de pessoas morrerem de frio a cada ano. E não é pouco, tá? Principalmente os moradores de rua acabam morrendo por causa do frio extremo. Então, a temperatura interna do nosso corpo, ela varia mais ou menos de 36 e 37 graus na escala Celsius, tá? Isso por conta das reações químicas que vão ocorrer no nosso corpo, né? Então, fornece energia para os músculos, acaba tendo questão de força, precisa do coração, de energia para o coração bater, né? Para bombar de sangue e por aí vai. Então, como a temperatura do ambiente é... Quando a temperatura do ambiente é muito baixa, nosso corpo, ele começa a perder calor para o ambiente. Então, nosso corpo está com a temperatura maior, certo? Então, ele começa a perder calor para esse ambiente. Quando a temperatura do nosso corpo diminui muito, a gente chama isso de hipotermia. Então, é quando a gente não tem a temperatura adequada para continuar a nossa manutenção. Então, várias funções do nosso organismo acabam sendo prejudicadas. Então, o coração, ele começa a reduzir o ritmo, né? Porque não está conseguindo energia suficiente para bater. Então, ele pode até parar, né? E provocar a morte de uma pessoa. Então, o coração pode bater por conta disso. Porém, a gente está sempre... Como o ambiente é muito grande, a temperatura do ambiente está muito baixa, e o nosso corpo está cedendo esse calor, está transferindo esse calor para ele, a gente vai ficando com a temperatura muito baixa também, até conseguir chegar ao equilíbrio. Então, geralmente, nem atinge esse equilíbrio térmico, e a pessoa já acaba morrendo porque não consegue fazer as funções do corpo. Então, temperaturas abaixo de 10 graus, os riscos de vida por conta do frio são elevados, e mesmo uma pessoa bem nutrida e agasalhada pode entrar em hipotermia após algumas horas. Infelizmente, a maioria das pessoas que morrem por hipotermia não é bem nutrida e nem agasalhada, que são os moradores de rua, né? Os dias frios, os órgãos de assistência social devem ficar atentos para oferecer abrigo a todos que estiverem em risco devido ao frio intenso, zelando pela saúde de todos os seus cidadãos. Por isso que tem aquelas casas de acolhimento, né? De assistência e tudo mais, para poder tentar retirar esses moradores de rua, principalmente nesses períodos, né? Que está muito frio. Em geral, a prefeitura conta com o número de contato, não, não, não. Então, a equipe de resgate é acionada, e ela vai até o local, oferta esse acolhimento para a pessoa, e além disso, tem serviço de banho, de alimentação, né? É para a pessoa passar a noite, não é para a pessoa morar, tá? É só para ela passar a noite. Então, nas grandes cidades, tem um serviço que é o telefone 156, então, nós temos... É um serviço ligado à assistência social, né? E tudo mais. Então, é importante que a gente tem onde seja agasalhado, nos dias mais frios, né? Para a gente poder evitar esse tipo de coisa, evitar a hipotermia. Agora, nós vamos fazer as atividades da página 36 e 37. Vocês me enviam em portal. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem. Na quinta-feira, nós teremos aula ao vivo, tá bom? Beijos, até mais.